Eu vi que a paz é uma utopia, ah, o ser humano quer o poder O preço da desarmonia, ah, é a todo custo se manter Deixa a primeira fase daquele jeito, eu quero ver, eu quero ver Isso é só pra chegar aí, meu rapaziada, desculpa o atraso Mas eu tava lá em BH, com o Rio de Janeiro e vim pra cá, então É pelo amor ao rap mesmo, valeu? Oh, 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 oh E foi pro estado diferente na moral, o estado diferente na batalha vai ser quase o terminal Ficou pra você e ser sincero, então não vai ter prazo pra falar que é hospital e cemitério, ah, é tranquilo mesmo, não vai ter mármore Ele não trepa e só trepa se for numa árvore Então, cê tá ligado no caminho, em classe do Marechal tinha um só caminho Agora, meu parceiro, você não é verdadeiro Cê sabe que é aqui no primeiro, só é amarela Então não adianta, seu freestyle não tem planta Você perde igual, só pinta porque hoje cê amarela Cê falou de trepar, eu fiquei calado e queria tá rindo Cê só transa porque mão direita é no feminino Aí, já tá morado, eu odio pra nem ser vim Quis fazer essa riminha, não funciona contra mim Eu vim em três estados, é tipo que o substantivo Estado terminal, estado vegetativo E aí, você consegue, isso é que é tudo um freestyle Eu faço a rima louca, mas não é pra mim a baile Fez a métrica de amarela, tá ligado que eu não amelo Porque eu sou brasileiro, é o sangue vermelho amarelo Como se fosse, falei vermelho e confundi, calma aí É porque é vermelho de MC É vermelho porque o sangue é o sangue natural O amarelo também é da riqueza que é cultural Aí, o que cê tem pra falar, meu refel? Porque hoje cê vai cair igual a torre de barbel Aí, sua língua é igualzinho Tá ligado que eu faço a minha rima Esse é meu caminho Falando de marechal, esse cara é mó escrota Eu faço rima de freestyle, não uso frase dos outros Aí, tá falando o que é contra mim Não adianta vir com isso, sua rima, mano, é ruim É o Black Diamond, tá ligado, olha no espelho Eu vou sujar ele com seu sangue, vai ser diamante vermelho Eu ataco e respondo é muito Fazendo a rima louca, esse é o intuito Cê fica me olhando Porque cê não sabe bater de fronte Contra o Chris de Belo Horizonte, cê para no horizonte Você falou que o vermelho é MC, você tá enganado Isso foi desculpa porque cê falou errado O amarelo é ouro e aqui você toma um toro O anjo é o mar que nele você morre afogado Aê, eu falo pra você O branco de ordem e progresso e a paz que cê não vai ter Então, aê nesse minuto E o verde pra você ficar preto porque o seu país tá de luto Aê, independente do que eu faço Cê quer falar nessa pegada, você honra no seu traço A sua rima é contraditória Não usa a frase dos outros O que você fez usando na eliminatória Sai de mim, caramba Vamos que vamos Barulho para as rimas do Chris Barulho para as rimas do Refel Jurados, 3, 2, 1 Cê botou no Chris, TMS Então, Chris, 2, 1 Certo